O prefeito Chico Brasileiro se manifestou em Brasília juntamente com prefeitos dos municípios lindeiros para que a concessão do Parque Nacional do Iguaçu contemple investimentos na região. Prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, está em Brasília. Ele e outros prefeitos defendem uma licitação do Parque Nacional do Iguaçu, que contemple investimentos na região. Ao todo, são 14 cidades em torno do parque. Segundo Chico, o parque é uma unidade de conservação voltada ao turismo de natureza e, por isso, precisa de investimentos e planejamentos adequados, de novos atrativos para o ecoturismo para evitar a grande concentração no corredor das quedas. Ainda de acordo com ele, os investimentos previstos no edital representam oportunidades ímpares para aprimorar o apoio à visitação, modernizar a operação dos serviços turísticos e viabilizar o custeio de ações para a gestão e conservação do parque. Na mesma pauta, também está o preço dos ingressos que dão acesso às cataratas. Os prefeitos defendem ainda uma nova modelagem que contemple o menor valor de ingresso aliado ao maior investimento, em substituição do valor máximo de outorga e o valor máximo do ingresso. Medidas mais sustentáveis estão sendo debatidas também, como a implantação de monotrilho para a visitação às cataratas, como alternativa do modelo atual de transporte motorizado com combustíveis fósseis, assim como o pedido para a preservação da Mata Atlântica e do bioma de 185 mil hectares de diversidade na fauna e na flora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.